Um gamgar napatai namaha, sharanangana Namastê Existe com uma certa frequência essa relação de que Kafa etamas, atenção hein, escreva meio que assim com a noção de que vai botar um x por cima Kafa etamas, Pita et satwa e Vata eradjas Aí assim, isso abre margem para vocês xingarem os cafinhas de tamásicos Os vatinhas de rajásicos e só os pitões de sáticos Isso está longe de ser uma definição adequada entre sátuaras e tamas Como tem naquela série do Descubra-se Tem versões de qualquer uma das constituições em um estado de vibração Mais sático, mais rajásico e mais tamásico Então em termos ontológicos, sátua expressa muito a condição de clareza e conexão espiritual Um uso adequado da ação e um uso adequado da não ação Então, sátua não é necessariamente o melhor dos estados num nível ontológico Ele é o melhor dos estados num nível psicológico e espiritual A gente precisa distinguir bem o que é sátuaras e tamas Num nível da existência da matéria, por exemplo Esse corpo aqui que você fala, ele é tamas Ele é matéria em consciência e em estado condensado E pelo fato dele ser corpo Existencialmente, ontologicamente, isso não é ruim Então, o kapha existe uma relação Existe uma relação Mas kapha não é tamas Existe uma relação entre kapa e tamas Porque no nosso corpo Nossos tecidos, eles são majoritariamente formados por kapa Mas isso não quer dizer Que é tamásico no sentido psicológico da coisa Quando você pega uma Eu sempre uso essa palavra como contextualização Se você fala assim Aquela pessoa é uma pessoa muito irada E você não tem um contexto Você não sabe se a gente tá falando irado dentro de uma gíria carioca Como uma pessoa maneira Ou você não sabe se você tá falando irado Num sentido mais aureliano da coisa Como uma pessoa raivosa Ok? Então, aquela pessoa é uma pessoa muito irada Sem um contexto, você não sabe exatamente o que aquilo dali significa É ambíguo O entendimento Da mesma forma Satorades e tamas devem ter um entendimento completamente diferente Num plano ontológico existencial Onde Satorades e tamas são igualmente importantes E plenamente importantes os teus três Versus um contexto onde Satorades e tamas Estão sendo colocados dentro de uma perspectiva psicológica e espiritual E nesse sentido, Satorade é muito melhor Iradas e tamas são doshas Ok? Então, são dois níveis de conversa completamente diferentes Que nem naquela ideia lá Daquela pessoa muito irada Certo? Então, num nível mais ontológico Num nível, vamos chamar assim, mais físico ou químico Sátua representa a capacidade de algo estar luminoso De algo estar com pouca densidade de matéria Com a consciência estar numa forma mais pura Mais luz Tamas representa o ponto máximo de cristalização da consciência em forma de matéria E iradas representa a capacidade de transformação da consciência de matéria para luz E de luz em matéria Ok? Então, Satorades e tamas Nesse sentido Representa alguma coisa Próximo àquela equação do Einstein E energia é igual a massa Vezes velocidade da luz ao quadrado Então A massa seria tamas Velocidade da luz, que é uma coisa mais constante E é luz É Sátua E energia é Eradius Ok? Então a gente tem esse conceito ali Digamos assim, Einsteiniano E nesse nível Energia, massa e velocidade da luz São princípios da matéria São, digamos assim, manifestações fisico-químicas E não tem uma relação de superioridade entre uma e outra Ok? Até aqui Porém Em termos psicológicos Aí, nesse sentido Comparando com Vata, Pita e Kafa Vata Teria Essa característica mais associada ao movimento Pita teria mais essa função relacionada à organização E Kafa teria mais essa relação com a estruturação Nesse âmbito Você falar que existe uma relação possível Ontológica de Sátua Aradius e Tamas com Vata, Pita e Kafa Faz algum sentido Colocando Kafa como o mais denso de todos Tamas como o mais denso de todos Vata como o mais energético de todos Como o mais dinâmico de todos E Aradius como o mais dinâmico de todos Sátua como aquele que organiza o sistema De alguma forma Ou que é o relativamente mais organizado E Pita tendo essa capacidade de organização e metabolização Mas essa classificação de Sátua para o Pita Ela é meio forçada Ok? Porque Pita também tem muito Aradius De uma forma mais adequada Pita tem Aradius Pita tem Sátua e Aradius Vata tem Aradius e Sátua Essa é uma classificação Que quando as pessoas trazem para o mundo ocidental Eles querem botar em caixinhas Que nem necessariamente as caixinhas cabem muito bem Você tem que dar uma forçada quebrada E aponta para o negócio caber na classificação Meio que forçando a barra Ok? Porém, num nível mais psicológico Vata, Pita e Kafa Deve ser entendido em termos de Sátua Aradius Tamas como está lá naquela série do Descubra-se Com esse conceito de que você tem uma constituição De uma pessoa mais X, Y ou Z Em um estado vibracional mais de Sátua Sátua Aradius Aradius Sátua Aradius Aradius Tamas Tamas Aradius Tamas E nessa escadinha Que está lá no Psicologia Védica Módulo 2 também Aí sim, Sátua é muito melhor do que Tamas Ok? E nesse sentido não há menor cabimento de qualquer relação entre Sátua como sendo Pita Vata como sendo Aradius E Kafa como sendo Tamas Ali realmente Esse tipo de coisa não cabe De forma alguma Tá? Então De uma maneira mais constitucional No Charak Samitá Existe uma outra classificação Que é sobre Constituições mentais E aí tem sei lá Três ou dois de Sátua Uns sete ou oito de Aradius E uns dois de Tamas Eu não lembro os números Três de Tamas direito Pode ser que eu tenha errado essa conta Mas a ideia é Da mesma forma como Existe essa classificação de Vata Pitikaf Existem outras formas de classificação Por exemplo Existe no Sushruta A classificação que a gente pode dizer a pessoa A partir dos Panchamahabutas Existe a classificação que a gente pode fazer a pessoa A partir dos Saptadatos Que é os sete tecidos A classificação de Vata Pitikaf Foi a que mais pegou no ocidente Mas não necessariamente é a única do Ayurveda E cada uma delas tem uma função Por exemplo A gente tá escutando Mahabharata lá A Enumahabharata tem os cinco Pandavas E sempre que aparece o número cinco Voltando àquela questão dos números etc Você pode pegar aquele contexto e falar Dentro desse contexto Quem desempenha o papel mais de Prutvi Quem desempenha o papel mais de Jala O de Agni O de Vaio E de Akash Ok? Se você tem uma configuração com sete Como é que você configura? Através dos Saptadatos Que é um tema que a gente ainda não entrou aqui na Shrine Mas que seja Se você tem um contexto de seis O que você pode contextualizar? Aquilo como os raças Então sempre algum número Vai ter um espaço holográfico de entendimento Onde você vai poder fazer algum tipo de contextualização Não quer dizer que necessariamente Todas aquelas contextualizações vão fechar certinho, perfeito Como a gente tá vendo nesse caso de Vata Pitikaf E Saturadis e Tamas É possível estabelecer correlações Mas não necessariamente essas funções são bionívocas De A pra B De C pra D De E pra F Existem casos e casos onde essas coisas são perfeitas Ok? Mas Em termos espirituais Sátua é considerado como a natureza verdadeira da mente Adiantando um pouco nossa temática de psicologia védica Quando o Uttarak se refere à mente Ela se refere como Sátua E irá desistão Mas são considerados poluições perturbadoras da natureza essencial da mente Isso é um aspecto muito importante no Ayurveda Porque pro Ayurveda todas as mentes tem como natureza Estarem paz, estarem centradas, estarem contentadas E fora isso Isso já é um processo patológico É um processo de poluição da verdadeira natureza humana em termos existenciais Então, dizer que o ser humano é um ser humano pecador Ou um ser humano é decaído ou qualquer coisa que seja Na perspectiva do Ayurveda isso não faz sentido Na perspectiva do Ayurveda Todas as pessoas têm uma natureza mental inata Assim, lá no fundo pelo menos De Sátua Pode ser que tenha um monte de camada de irades e tamas em cima Poluindo aquilo Mas a ideia do Ayurveda É que a gente deve cultivar a Sátua Para viver melhor Um dos três tipos de tratamento no Ayurveda Se chama Sátua Vajaya Que é a psicoterapia do Ayurveda E nesse grau A gente deve principalmente Seguir uma rotina diária Que ajude a gente a incrementar a Sátua na nossa mente Porque quando a gente tem Sátua na nossa mente A gente busca aquilo que é adequado Para a nossa existência E tudo aquilo que não é adequado Para a nossa existência Tem menos capacidade de chegar aos nossos ouvidos Certo? Então no primeiro momento No Ayurveda o que a gente faz? A gente cuida do Agni Para a gente regular o Vata Pitcafa No geral vocês vão escutar Cuida do Vata Pitcafa para regular o Agni Aqui a gente está vendo as coisas de um pouco assim De uma ordem Vamos colocar assim, distinta A gente primeiro cuida do Agni E depois a gente cuida do Vata Pitcafa Aí depois que esse processo de Agni Excretas, Nidra Essas coisas todas estão minimamente em ordem A gente sobra um extra no orçamento Para começar a cultivar a Sátua na mente das pessoas E não importa qual é a constituição delas Isso é uma perspectiva do Ayurveda Todo mundo para se desenvolver espiritualmente Precisa cultivar a Sátua Então isso é uma regra geral para todo mundo Não tem exceção Nunca vai ter exceção Para o desenvolvimento espiritual O primeiro passo é cultivar Sátua Depois de muito tempo lá De algumas vidas Não se preocupe Não precisa ter pressa Você vai reencarnar Está meio que tranquilo Divino não vai dar game over Na próxima reencarnação Você vai ter tempo Para ir cultivando Sátua Cultivando Sátua E ao longo do tempo Transcender Sátua Que é um propósito muito mais associado ao Yoga Como um processo de transcendência espiritual Do que a ideia do Ayurveda Num primeiro momento Por isso que eu costumo falar Que o Ayurveda É me dá chão para o Yoga Porque ele ajuda você a ter um bom Agni Para você ter capacidade energética suficiente Para cultivar Sátua Para depois você cultivar muito Sátua Aquele Sátua entrar num outro estado Que é o estado santificado E a gente poder Se desidentificar completamente Da nosso processo de identificação com o corpo humano E perceber que a gente é uma manifestação da consciência Que a gente tem um processo muito mais espiritual na existência Mas isso só se torna verdade Vivencialmente Quando você tem um Sátua ali gigantesco Dentro do teu sistema acumulado A ponto de ligar esse processo de iluminação Despertar espiritual Qualquer coisa que vocês queiram chamar Ok? Então, fundamentalmente A gente deve lembrar que Sátua Arades e Tamas Num ponto de vista ontológico São os três maravilhosos Sátua Arades e Tamas Num ponto de vista psicológico Sato é muito melhor Vata Pitikafa Em termos funcionais Como Dato São os três maravilhosos Espetaculares Vata Pitikafa Os três podem se transformar em Doshas E nesse sentido Todos eles são péssimos Todos eles estão destruindo a nossa vida Fizemos as correlações aí? Acho que foi geral Perguntas Quer marcar a sua sessão? Escreve para ThiagoNamaste ArrobaGmail.com Que te respondo por lá Namaste Shanti 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 Hari Yom Tchau 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 Tchau